Música Música Bem vindos ao canal da padeira Hoje eu vou falar para vocês como diluir seladora Então primeira coisa, você vai seguir o que está atrás aqui Aqui diz que a diluição tem que ser 100% Em pistola e até 100% em rolo ou pincel 100% de thinner Olha ali, thinner 9800 Então aqui está o thinner E vai ter outros vídeos aí que está explicando Por que ele não usa água ras Inclusive eu quase perdi esse trabalho aqui Porque na primeira vez eu fiz certinho A diluição do thinner E aí eu coloquei o meu pincel de molho No água ras E aí quando eu voltei Ele quis dar uma esbranquecida Só que deu sorte Entendeu? Não ficou Mas quase que eu perdi ela E aqui está até Uma tábua Onde eu passei um pouco de Misturei a seladora Com água ras E olha só Como ela fica esbranquecida Enfim Aqui está dizendo que é 100% Eu vou mostrar para vocês aqui uma tábua Onde a diluição ficou muito grossa Olha só Essa aqui eu comprei da rua Aqui você vai ver Um defeito Aqui mais um defeito Olha ali Bem na ponta Vocês estão vendo essas Mostra aqui Aqui Defeito Aqui Defeito E aqui tem um defeito bem grosseiro Aqui Porque a pessoa que passou A seladora Ela passou ela muito grossa Entendeu? Então ela acaba secando muito rápido E você acaba vendo Esses defeitozinhos aí Beleza A diluição Ela tem que ser conforme o fabricante aqui Então você faz os 80% E vai ter outras marcas Que vão mandar diluir 10% ou 20% Para aquela marca ali Tem que seguir a diluição do fabricante Então aqui Já coloquei O solvente Que seria o thinner E agora vou colocar Um pouco da seladora Colocar um pouco mais do que eu coloquei Então vou colocar uns 80% E outra coisa Como eu falei O meu pincel Eu limpei ele Limpei ele com thinner Porque se você limpar ele com água rasa Aqui Você vai deixar A sua madeira esbranquecida Quando ela entrar em contato Com a seladora Então só acudir a seladora Com a tampa fechada Óbvio E aí O que eu vou fazer Eu costumo retirar Com tampinha de garrafa Ou tampinha de desodorante Ali Lá tem uma Umas duas Se você for ver Duas tampinhas aqui De desodorante Olha aí Mais tampinha de garrafa Que eu costumo retirar Com essas tampinhas aqui Então Você vai vir Com o alicate E a tampinha E aí você vai colocar Aqui Vou botar mais um pouquinho Que eu acho que vai dar uns 60% Aí Pronto E aí Esse aqui obviamente vai pro lixo Já fiz a mistura Agora eu vou Passar No redor aqui Nessa borda aqui Da madeira Entendeu Porque aqui A gente vai colocar carne Então aqui não pode ter nada Que tenha solvente Alguma coisa assim Aqui vai ser só Cera de beira Então eu vou vir Com a diluição Que eu fiz ali E aí vai ficar bem mais fácil E não vai deixar Aquelas bordas Você vai ver Que ela não implasta Entendeu E fica um acabamento melhor Então essa madeira Vai ficar praticamente assim Eu vou vindo aqui uma hora E vou dar mais A segunda de mão Com o mesmo Material aqui Vou deixar o meu pincel Aqui dentro Porque se eu misturar ele No água ras Que eu uso pra limpar Ele vai embolar Quando voltar aqui E assim A gente vai conseguir fazer O trabalho perfeito Então vamos lá Como o diluir Solucilador Canal da Madeira Aqui o marceneiro É você